O frio que o marcou, né? O fim de semana na capital, não desanimou. 15 mil atletas, até mais do que isso. Muita gente participou da Maratona Internacional de Floripa. Vamos ver como foi. Olha que mundo de gente. Ainda era noite quando os atletas começaram a se reunir na Avenida Beira Mar Norte. O frio de 12 graus exigiu que eles se movimentassem para aquecer o corpo. Era alongamento daqui, uma corridinha dali, e os últimos preparativos antes de encarar 42 quilômetros. A Dayana veio do Maranhão. Essa é a segunda maratona dela desde que começou a correr há 15 anos. Em Floripa, o desafio era encarar a diferença de temperatura na hora da prova. Mesmo que o corpo demore a aquecer, sempre no frio você rende mais. Por mais que seja um pouco difícil você se aclimantar, né? Devido a você vir de um local com um clima para outro, mas eu creio que vai ser um desafio legal. Mesmo assim, ela estava confiante, na expectativa de bater o próprio recorde. Ano passado foi a minha primeira maratona, eu fiz a 3h10. Eu vou ver aqui hoje como é que vai ser direitinho para eu fazer pelo menos as 3h. Ansiedade e expectativa que estavam estampados no rosto da maioria dos atletas. Treinei 4 meses e quero fazer um bom tempo. Treinei para correr 2h40 e 2h35 a prova. Marcelo até ligou para a família, minutos antes da largada. Para ele, correr uma maratona era uma conquista pessoal. Só me fez bem a corrida. Nossa, mudou a minha vida, né? Junto com a bariátrica. Nesta quinta edição da Maratona Internacional de Floripa, mais de 15 mil atletas de todos os estados do Brasil e de 15 países representando cinco continentes estavam inscritos. 33% deles eram de Santa Catarina, 20% de São Paulo, 15% do Paraná e 12% do Rio Grande do Sul. 90% é de fora da Grande Florianópolis, né? Que é um número bem interessante. E Floripa é espetacular, né? A questão de impacto financeiro na cidade é bem positivo. A gente tem toda a avaliação disso. Então, bacana. O evento é um sucesso. Na sexta-feira, os atletas inscritos para o percurso de cinco quilômetros abriram a Maratona Internacional de Floripa, fazendo uma largada vibrante no início da noite. E assim, eles percorreram a beira-mar do continente, colorindo a principal avenida da região continental da capital e comemorando ao cruzar a linha de chegada e receber a medalha. No sábado, foi a vez dos atletas do percurso de 21 quilômetros lotarem a beira-mar norte. O percurso da meia-maratona é o mais disputado e com o maior número de inscritos. A Maratona Internacional de Floripa já se consolidou como o maior evento esportivo deste segmento em Santa Catarina e está entre as cinco maiores maratonas do Brasil. Arrasado em parabéns a todos os atletas, amadores ou profissionais? Todos sem dúvida de parabéns. Agora é oração.